1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 vai, 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 vai olá farofeiras e farofeiras do canal tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal meu nome é Rodrigo, meu é Sara e o vídeo de hoje galera é brincadeiras com pula pirata e com desafio galera, então mas antes já se inscreve no canal, deixa o like comenta, quem chegou de paraquedas também, já se inscreve galera, se inscreve, quem já é inscrito já sou inscrito e estou aqui deixando o like e o comentário, comenta a cidade de vocês, a gente está mandando um beijo para a cidade de vocês e saber até onde o nosso vídeo está chegando, beleza? sem mais delonga, bora para o vídeo galera, o vídeo vai ser o seguinte eu vou brincar de pula pirata quem já brincou de pula pirata comenta aí, já brinquei e é legal mas quem perder quem perder ou vai colocar a cara na farinha de trigo ou vai comer um ovo cru acabou de sair da galinha cru, cru, cru certo? aí quem é a que vai escolher o que vai fazer o desafiante vai ser penalizado e quem vencer vai escolher uma bala firme, certo? tem aqui mas vai estar gravando galera esse vídeo pula pirata e depois vai ter outro vídeo com batatinha quem já brincou com essa batatinha? se puxar uma secreta aqui elas pulam esparramam esparramam pelo chão é assim que fala né então é muito importante estar inscrito no canal para não perder nenhum vídeo certo? mas vai começar com pula pirata beleza? sim vamos começar com pula pirata galera já se inscreve no canal deixa aquele like e bora para o vídeo para que não tem muita enrolação galera galera vamos bater a meta aí de 200 likes vai tirar um jovem pul não deixa o pessoal ver aqui para tesoura tesoura galera ninguém pegou jovem pul ah cortou você quer começar? ou não você começa? você começa vamos lá pula pirata é o seguinte quem não brincou tem as espadinhas aqui tem que furar ele e ele não pode pular se eu furar ele e pular eu perdi certo? tanan 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 pux galera vai deixando um like e comenta aqui hashtag Sara para ganhar ou hashtag Rodrigo para ganhar coloquei colocou? coloquei tanan tanan você pode escolher qualquer lugar não tem lugar aqui não você pode escolher o errado é taran pode escolher o que cor? 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 vai acabar os buraquinhos vai ficando mais difícil vai acabar nas espadas né tchum tchum tchananana 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 uuuh vai galera comenta aí se está torcendo para a Sara ou para o Rodrigo perde perde ganha ganha tem vídeo todo dia no canal tem vídeo todo dia no canal então pode estar inscrito no canal galera agora estou indecisa e ajuda aí galera posso ouvir nosso na plataforma de vocês aí divulga a gente aí galera pode ajudar a gente bater a meta de 100 mil inscritos quase eu estou meio um susto ajuda a gente aí galera ajuda a gente hein Deus abençoe quem ajuda o próximo vamos lá hein taranará taranará tchanan pode trocar tá pai eita quase que ele pulou ele vai socar quase que ele pulou quase não foi ele fez barulho aí ó quase que ele pulou hein galera quase tá perto tá perto né aí ela já sabe porque não joga todo dia aqui quase todo dia não joga né e ela já está craque pensa pensa tudo perder já sabe né eita eu sabia que não ia ser por que sabia porque se a minha pele ia ser galera tá esse barulho de fundo é que minha esposa ela está gravando ela está ali fazendo uma faxina e se a que fez e nós não temos ainda uma sala de gravação com então deixa a like então deixa a like com para tampar o som o que é isso aí aquela casa aquela caixa de tampa som e se fazer trim aqui é porque vai comenta aí Sara ou Rodrigo para ganhar deixa a like deixa a like hashtag rodrigo hashtag Sara hashtag rodrigo quem perder vai cair com a cara na farinha ou vai comer um ovo mas a pessoa que decide eu vou decidir eu vou ganhar ou você que ganhar se decide eu não sei fala para galera que você precisa gente eu tenho entre desse ou desse porque um desse vai ser errado fala para eles de cima ou de baixo desse lado ou desse lado eu não sei esquerda ou direita vai está acabando essa espada está ficando mais difícil pai olha o pirata aqui fica aqui vocês vão ver ele pulando dá um pulo gigante esse aqui é o copo da Sara seja membro do canal para ajudar ela na metinha dela por favor não faça eu perder fala para galera não faça eu perder essa espadinha por favor vai agora agora está acabando vai fazer o seguinte vai pegar e mostrar para a galera mas furando vai vir pulando deixa aqui eu vou escolher gente do céu esse aqui foi vou pular foi vai faz o segundo eu vi um pouquinho de barulho não é o seu pai eu vi um pouco eu vi um pouco de barulho não é o seu é legal explora pirata gente eu não sei onde colocar eu vou nesse ai caiu perdeu você decide vai decidir vai ter uma foto tem que ir para casa ela perdeu 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 deixa eu fazer uma foto deixa eu fazer uma foto deixa eu fazer tá bom tá não dá depois o pai faz gente agora meu pai escolhe o ovo ou a farinha ela perdeu combinado é combinado certo combinado não sai caro perdeu vai cumprir o desafio certo vamos lá isso aqui eu peguei na cor vermelha eu acho né e agora você quer o que fala para a galera qual é o pior para você o pior para mim é o ovo o ovo por que porque eu já comi uma vez eu não gostei do gosto não não mas você vai comer né filha se for o caso fala para o pessoal é se o meu pai escolher o ovo eu vou ter que comer o ovo né eu não vou ser você escolher a farinha então ovo ou farinha galera ovo ou farinha ovo ou farinha ela merece ovo ou farinha pode decidir pode decidir decidir certeza certeza decidir logo então ela vai de de olha o pessoal lá claro que ele vai escolher o ovo é por que o pai é ruim assim não mas eu sabia que ele ia escolher o ovo pai sabe por que eu falei que eu odeio o ovo então lá vai galera farinha farinha também mas eu vou prender meu cabelo não não no cabelo não no cabelo não no cabelo não a galera tem que ver lá vai ser farinha não vai ser no cabelo tá tem um pompo para amarrar amor como dela pode fazer pode fazer quem faz é o pai e o pai vai contar até três segundos um, dois, três tá não pode tirar até falar três galera deixa muito like hein lá vai perdeu tem que cumprir que aqui é assim mas é farofeiros raiz um, dois, três um, dois, três meu olho tá limpa deixa eu limpar pronto não dá para limpar muito perdeu perdeu bota uma galera entrou no meu olho é perdeu perdeu eu sou mais morf deu para tirar uma foto depois não pode limpar deixa assim não, não o nariz é, limpa só o nariz e o olho aí perdeu perdeu não tem essa vamos mais uma mais uma agora você começa não, eu começo galera eu começo não você porque você já foi tá vamos lá mais uma partidinha mais uma partidinha come o pirata come o pirata gira, gira, gira gira, gira eu começo não, eu você começa o trabalho porque quem perde começa tá, fala para a galera ela mostra para a galera quem perde começa ele já foi minha vez tá bom, coloca aí no vermelhinho você está olhando o que fazer ó, 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 ó vamos lá, galera vamos lá está torcendo para quem? Rodrigo, ó cara limpa eu sou o cara limpa cara limpa um a zero vai ai, 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 ai meu olho tá então nem ripando assim, tá bom tá todo mundo torcendo para a Sara tá, Sara, vai vamos lá, galera mostra para a galera a sua carinha vai, vai comenta aí, galera Sara ou Rodrigo Sara ou Rodrigo olha aí, meu amor tá agora vai comer o ovo porque vai ser assim, ó uma vez farinha e uma vez ovo certo? não vai ter como ser duas vezes farinha agora se ela perder é ovo mas se você perder é o que escolher é, ai, se você escolher o farinha não pode repetir o desafio não pode repetir se perder já é se você perdeu já sei o que eu escolhi comenta aí hashtag hashtag Raquel a Raquel ainda tá aqui mas ela tá de folga hoje das gravações hashtag Sara hashtag ela ficou folga das gravações hoje, velho hoje eu tô te trago as fotos olha, tem live todos os dias no canal, hein tá caindo no meu olho vai tarará agora sim, pessoal te vê o verde tem mais sorte eu fui com o vermelho eu perdi então vamos ai eita, sozinha fazinha não é esqueci eu tô de novo eu tô de novo eu não sei o que você não, eu não sei o que você você rouba eu coloquei ao contrário eu sei o que você rouba vai 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 não 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 vou colocar aqui pra vocês aqui ó, tá com a cabana vai colocar pra galera ver aí tem que pegar tem que deixar no meio vai foi quase vem vai vai aqui vai ser rapidinho vai já foi não vou nem pensar não vou nem pensar escolhe aí foi eu já vou pegar nas minhas é, vai colocando aí hashtag Sarah ou hashtag Rodrigo quem vocês querem que ganha foi quase pai olha pra cá o pessoal tira assim não, eu fui colocar aqui atrás colocou já? coloquei nem vi você colocando eu coloquei vai falta duas espadinhas pra mim duas duas só vai pra você e duas espadas eita vai deixa o like galera deixa o like vai 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 você colocou direito tem que olhar só eu coloquei eu coloquei eu não venho galera vem pra cá pra você te ver gente eu coloquei ah gente sobe um a um ó um a um galera ó ó ou é eu Sarah põe longe de onde ele colocou não não é vou pôr longe ó galera ou é calma deixa eu saber ou é eu ou é a Sarah ó tá aí ou eu ou a Sarah vai eu vou nesse ó vai vai não ela põe vai pode ir pode ir pode ir pode ir pode ir pode ir sua vez não sua vez só pra usar um buraco ó sua vez eu fui esperta não posso dizer que o pirata não vai pular pode colocar como que a espada não é possível não é possível não perder essa cara calma gente vai vai coloca pai galera você vai só um buraco coloca pronto aí ó não tem que enfiar pode enfiar pode enfiar tudo pode enfiar tudo 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 sei lá galera lá vai não é possível não é possível acredito não é possível você vai querer o que filha ovo 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 né tá bom olha você tá vendo eu tenho mal de bom com você na farinha né foi então viu como que é as coisas uma vez farinha uma vez farinha não eu fui bonzinho com você deixe isso na farinha você vai fazer o que é o meu ovo beleza tá vendo galera como que é as coisas né situação tá vendo né vou colocar aqui os negócios vou colocar as cascas aqui galera pra não atrapalhar muito esse irmão só fez com você tá ela quer ovo tá vendo né tranquilo de boas a vida é assim a boca tá cheia de farinha vou quebrar o ovo aqui ó aqui não tem essa de enrolação não galera lá eu varrei vai pai né tá bom galera ó cru 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 ó a gema direto da fala mas eu fui de boa com você eu não quis fazer isso como eu vou porque esse boca era ruim né aí como você é ruim pra você você quer ruim pros outros não eu só queria escolher ovo tá bom então tranquilo vamos lá galera aqui não pode perder nós ia falar eu pego raiz eu vou contar até 3 conta 1 não eu conto 1 2 3 já vai vai credo já vai você vai comer também que você perdeu agora né 1 2 3 eeca 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 dá um desempate vamos vem 1 a 1 Então a gente já pode tirar aqui Agora eu vou Pra você ver que não é mentira Essa espadinha foi a última que eu coloquei Tá até quebrada, tá vendo? Agora eu não consigo voltar ele, não consigo voltar Porque ele vai trocar de lugar, entendeu? Então não volta mais ele Tem que tirar todas as espadas Pra ele escolher um novo lugar, tá vendo? Agora escolheu, tá aí Eu tô até tirando aqui pra fazer uma foto A gente já volta pro canal A tia hoje tá de folga, Suelen Olha lá, é pra seguir Tá bom Vamos lá pro desempate Vamos pro desempate Você ganhou o prêmio Escolhe o prêmio Agora vai pro desempate Vamos pro desempate E depois vai fazer as batatinhas Tem a batatinha daqui a pouco Então é muito importante estar inscrito no canal Pra vocês verem o vídeo da batatinha O vídeo da batatinha vai ser a continuação desse Não vai nem se limpar Então se inscreve no canal Pra ver o vídeo da batatinha Que desafio, certo? Agora aqui o Ovo da Gosté Escolheu o novo lugar Bora Vamos O desempate agora, hein? Agora vai pro desempate E se a Sara perder é ovo Certeza Não vai ter mais moleza aqui não, hein? Perdeu é ovo na Sara Vamos Não, vou tirar o sujamento Não, não vai sujar Então vai Vem É que agora vai ser o desafio hardcore Galera, já comenta aí Hashtag Sara Pra ganhar Ou Hashtag Rodrigo Quem tá torcendo pro Rodrigo Coloca Rodrigo 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 E quem tá torcendo pra Sara Coloca Sara Sara Muitos comentários, hein? Pra torcer Que agora vai ser pro desempate Sara ou Rodrigo Muitos comentários Sem parar, galera Sem parar Sara ou Rodrigo Vamos ver, hein? Vai Agora vai ser o desempate A Sara vai comer um ovo cru Cru, cru Vai comer um ovo cru Cru, cru, cru Mas se você perder A paz vai perder é farinha Que não pode repetir Isso é verdade Se perder é farinha Eu vou pegar o verde Eu quero o verde Vai Vai, vai, vai Sara Sara ou Rodrigo Sara ou Rodrigo Comenta bastante Tô pensando Aqui, ó Vai Vou pegar um pouquinho Vai, pedi um pouquinho Nossa, mas o ovo tá na boca ainda Vai, tá na boca Vamos pra dieta Comenta aí Sara ou Rodrigo Porra, eu coloquei errado Vai Não, não foi tudo, ó Não foi tudo A espada tá caindo aqui, ó Vou mostrar pra galera Pra ver que é mentira Caiu a espada Vai colocar o mesmo buraco Mesmo buraco Esse de cima Esse de cima Não foi tudo Pensamento positivo Agora Nossa, se esquentou Ela colocou a espada Calma A espada voltou A espada foi e voltou Vamos pro replay Coloca o replay de todos Vamos e voltou E ela vai colocar no mesmo lugar Suspense total Posso ser Que a Sara vai perder No mesmo lugar Aqui em cima A produção viu A produção viu A espada dela caiu no chão E ela ficou E ela ficou Ai, caiu Você roubou? Não Não, não fui eu Não, a galera viu que não roubei Ó Eu tô me entregando Meu pai não Foi pro bar E agora ela vai pro ovo cru Pegar o meu copo Pegar o meu ovo Ó E vai ter que comer o copo no ovo Tá dois a um Ele ganhou Vamos lá Quem vai fazer mais pontos no final Vai levar uma slime Nova E o nome dela é Latão Latão bufa É, Latão bufa Eu não sei o que é Vamos lá, galera A Sara perdeu Infelizmente ela perdeu Quem tava trouxendo pra ela E perdeu junto com ela E ela vai cair no desafio do ovo cru Uhul Que bem que tem água ali, né? É, ainda bem que tem água ali Calma A produção tem que olhar lá A equipe tem que olhar A Raquel tá atrás das câmeras A mãe dela aí ao vivo Com todos os papéis assinados Grave aí, meu shorts Todos os papéis assinados Ela concordou Não foi nada forçado E ela tá preparada Pera aí O sustento pegava pra ela Pega um balde pra ela, meu Pegou até um balde Pra você ficar falando Andando Vai Você tá no chão Fazer o que? Pera aí Não, fazer o que não, filho Vamos lá, galera Se prepara Nem que você cuspe aqui Mas, filho, vai ter que comer Que aqui é... Eu não vou cuspir Senão minha mãe Não, não tem essa nada, não Ai, ai Tá aqui o baldinho Olha, galera É o quê? Se você for cuspir Você acospe no baldinho Tá Vai, galera Produção preparada 3, 2, 1 Vai, 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 vai Não comeu Vai ter que terminar aqui Esse aqui Tá Não comeu Não comeu Não comeu Igual aí Vai, vai, vai Água 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 Não comeu Mas tá bom, galera Forçou Tentou Tentou Não pode forçar Mas eu bebi um resto É Olha o tanto que faltou, galera Não bebi o resto não Faltou a gema inteira Tá bom Na próxima vai ser a gema inteira Gema inteira Gema inteira Galera, então é isso aí Vamos lá Fala pra que eu possa falar pra galera Se foi bom ou ruim Olha a carida Foi ruim Por que foi ruim? Explica pra eles Tipo, o ovo tem um gosto cru É sério? Não é possível É o ovo tem um gosto cru Ah, vai O ovo é cru E o ovo é cru Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa aquele like Aperta o sininho Notificação Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então é nóis Tchau Tchau